Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e hoje aqui no canal eu vou esclarecer uma coisa que muitas pessoas têm a dificuldade de saber qual tinta certa usar para pintar pneu. É algo bem corriqueiro que a gente vê uma decoração dessa de pneu, né? No jardim e tudo. Mas muitas pessoas têm a dificuldade de decorar essa matéria. Então você vai aprender hoje a fazer no passo a passo. Vamos lá! Tinta de Parede Para pintar, vou passar um ademão de tinta branca, tinta de parede. Se puderem utilizar, quando for comprar a tinta externa, ela fica ainda melhor, porque ela pode pegar sol e ela não vai envelhecer com facilidade tão rápido, né? Não vai perder o brilho dela, a cor dela, né? De fato. Porque ela é própria para o sol. Então existe essa diferença. Você pode pesquisar aí as diferenças de tinta externa e tinta interna. E outra dica é a gente poder passar a tinta, se a gente quiser pintar depois o pneu com outra cor, um pink, um verde. No caso eu vou pintar com um pink aqui depois. E se você for pintar com amarelo, azul, outras cores, cores primárias, cores vivas, É sempre bom você pintar o branco antes, para depois você vir com essas cores, tá bom? Essas cores vivas. Porque ela vai ficar muito mais visível, vai ficar muito mais aberta a tonalidade delas. Então é bom também você ter essa noção. E aí Se inscreva no canal. E já está pintadinho aqui, né, com uma de mão somente de tinta de parede. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa tinta em spray. Eu vou passando aqui e vou vendo como que vai ficar e da forma que eu achar que ficou muito bom eu vou deixar. Então aqui é bem particular também. Com a tinta a gente vai chacoalhar ela e depois nós vamos aplicar aqui. Aqui é só prestar atenção para não deixar nem muito próximo já atual ao pneu e nem muito distante. E para a pintura eu fiquei um pouquinho indecisa em ter que colocar esse pink. Mas como eu falei no início que eu ia colocar, eu joguei aqui e ficou esse contraste de branco e pink e eu gostei muito. O branco eu já tinha gostado bastante, meu filho também amou o branco. E poderia ter ficado só naquela tinta mesmo de parede, ficaria perfeito. Aqui eu resolvi fazer algumas bolinhas, no caso vai ser como se fosse confetes. E vai ficar a imitação de um donut. Então é uma ideia que meu filho teve agora no momento. Eu achei que ficaria ideal. E aqui eu vou passando as tintas, o branco primeiro, aí depois vem o marrom que é o chocolate. Aí eu vou colocar um pouco de verde e por último o azul. E aqui eu vou colocar um pouco de verde e por último. Aqui eu vou passar o marrom, fazendo ele um contraste como se fosse chocolate caindo do donuts. E depois eu vou jogar um pouquinho do branco como se fosse o confete para poder fazer o acabamento. Eu escolhi fazer desse jeito porque também não era algo que estava programado. Mas eu gostei muito e meu filho amou também. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.